E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar de um capítulo que eu acho o título um pouco de mau gosto. Textos para empreendedores que ainda não saíram do armário. Eu não acho esse título muito legal, mas o conteúdo é interessante. Bom, o Flávio Augusto faz uma pergunta que eu vou estar repassando para você. Você é um vendedor de horas ou você é um funcionário dedicado? Bom, se você é um vendedor de horas, saiba que esse é o caminho comum para você ser um eterno pagador de contas. Você não vai se questionar, você não vai ligar com o que está acontecendo. Você sabe que vai cair X em tal dia do mês na sua conta, você vai ter o benefício YZ e está tudo bem se você se conforma com isso. Só que, você já parou para pensar como seria diferente se ao invés de você vender suas horas, você vendesse um produto, um serviço? É uma pequena grande diferença, né? Eu vou deixar você responder essa pergunta. Pode comentar aqui também para a gente ter depois um espaço de debate. E aí você me fala se você acha que é muito mais vantajoso você ser um mero vendedor de horas para o resto da sua vida ou você vender um produto, um serviço que seja seu. Bom, pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Um abraço e te vejo na próxima.